Olá, este é o Projeto Caracol, e este é o nosso último vídeo sobre as representações gráficas. Nele, nós vamos ver um pouco sobre a parte de controles, vamos criar a nossa tela de controles, criar os elementos da nossa tela, e também vamos ver um pouco sobre o Data Sources Meta, apenas para descobrir como funciona essa opção do Escada BR. Então, vamos lá. Antes de criar aqui a nossa terceira tela do Supervisório, que é a tela de controles, eu vou criar um Data Sources Meta, que é um tipo especial de Data Sources, que pode ser usado, entre outras coisas, como uma alternativa aos detectores de valor, em alguns casos. Então, eu vou usar o Data Sources Meta para descobrir as condições que podem ativar aqui a nossa inibição, o nosso LED, vai ter um LED aqui, um sinaleiro, indicando a inibição do conversor estático. É claro, na programação do Conf, nós temos lá que o conversor estático vai ser habilitado toda vez que a temperatura estiver alta, através do contato do termostato, ou que o nível estiver baixo. Mas nós vamos repetir esse processo aqui, através do Data Sources Meta, apenas para exemplificar o que a gente poderia fazer com esse tipo de Data Sources em outros casos. Então, para criar o nosso Data Sources Meta, temos que vir aqui na página de Data Sources. E aqui na página de Data Sources, escolhemos aqui na nossa lista, o Data Sources Meta, e clicamos aqui para adicioná-lo. Vamos aqui para a nossa página de configuração, devemos primeiro dar um nome ao Data Sources Meta e salvá-lo para poder criar os Data Points. Então, vamos aqui dar um nome de auxiliar para o nosso Data Sources Meta, e salvá-lo. Data Sources salvo, temos agora a área de adicionar Data Points. Então, clicamos aqui para adicionar um Data Point, e você pode ver que o Data Sources Meta se parece muito com o componente Descripting, Descripts para o SCADA.BR. Nele também você vai criar um script através da linguagem JavaScript, para reconhecer valores e criar algumas condições lógicas do Data Sources. A principal diferença entre o Data Sources Meta e o nosso componente Scripting, é que o Data Sources Meta é sempre executado toda vez que ocorre uma alteração, uma atualização dos pontos que vão estar associados a ele. Já o Scripting, você deve executar manualmente. Outra diferença importante é que o Data Sources Meta não consegue escrever valores em algum outro Data Point. Então, através do componente Scripting, você poderia usar as funções writeData Point, então você pode colocar lá dp.writeData Point, Data Point. Isso você não pode fazer aqui no Data Sources Meta, no Data Point Meta. Então, esqueça esta parte, porque aqui não vai funcionar. O que você faz com o Data Sources, o Data Point Meta? Você cria alguma condição lógica, você pode adicionar outros Data Points como variáveis aqui, para obter os dados deles. Você não pode escrever, mas você pode ler os dados deles. E a partir desses dados, você cria alguma condição para detectar, e você pode retornar, ou um valor pré-definido, que vai ser assumido como o valor deste Data Point. Então, se eu quisesse que o meu Data Point fosse sempre 34, eu teria que colocar o tipo de dado aqui como numérico, e colocaria simplesmente return, para retornar o valor que vai ser associado a este Data Point Meta, return 34, ponto e vírgula para terminar a instrução. Isto aqui faria o nosso Data Point valer sempre 34. Mas é claro, a gente vai usar este Data Point não para retornar um número estático, a gente vai usá-lo dinamicamente. Então, aqui para dar o nosso exemplo de inibição, vamos dar o nome de inibição, meta inibição, para o nosso Data Point, apenas para exemplificar. Meta inibição. Vou aumentar este espaço de texto aqui, e vou aumentar o zoom para ficar mais fácil de visualizar. posso até deixar como configurável aqui o nosso Data Point. Então, temos que adicionar algumas variáveis, alguns valores de outros Data Points, para serem usados como parâmetros aqui. Como eu quero descobrir quando vai estar ativada a inibição do nosso conversor estático, eu vou ter que pegar três valores. O primeiro, que é o mais óbvio, é o valor do CLP, a saída digital que inibe o conversor estático. Então, temos que achar aqui OPC, CLP, inibição do conversor. Este aqui. Temos até outro, acho que eu dupliquei sem querer esta tag OPC. Clicamos aqui em para adicionar. E aqui ele já é adicionado, é dado o tipo do valor. Podemos aqui dar um nome diferente para esta variável, que não seja P183. Eu vou dar o nome de ini, para ficar mais fácil de saber que é inibição. Eu quero que este dado aqui, depois que ele seja retornado, ele seja um dado binário. Então, eu vou mudar aqui o tipo de dado para binário. Já temos o nosso primeiro ponto adicionado no contexto do script. Vamos adicionar agora os outros dois, as outras duas situações que podem disparar a nossa inibição do conversor, que são a temperatura alta pelo contato do termostato e o nível baixo pelo contato da chave de nível. Então, temos aqui chave de nível, nível baixo. Podemos adicioná-la aqui. Vou mudar o nome da variável para CHN de chave de nível. E temos também o contato do termostato. Então, vamos achar aqui, CTM, que é o contato do termostato, temperatura alta. Vamos adicionar aqui. E vamos mudar o nome da variável para CTM. Pronto. Agora, vamos criar a condição aqui do nosso script para detectar que este data point vai ser verdadeiro, quando estiver realmente inibido o nosso conversor, ou quando ele vai ser falso, quando não estiver inibido o nosso conversor estático. Então, vamos aqui criar uma condição IF para testar uma condição. IF. Vamos colocar aqui a primeira condição. E a primeira condição é, se essa saída aqui estiver ligada, então, se ela for 1, nós vamos dizer que este valor, que esta condição foi atendida. Então, INNI, que é a saída, é a nossa variável inibição, ponto, value, porque eu tenho que colocar isso para extrair o valor que está nesta condição, que está neste data point, no caso. Se INNI value for igual, igual duplo para comparar, for igual a true, true, lembrando que binariamente true, este valor aqui true, sempre vai ser igual a 1, e false, essa palavrinha aqui, false, sempre vai ser igual a 0. Então, você poderia colocar 1 ou 0, do mesmo jeito que ia funcionar. Enfim, se este valor aqui for igual a true, esta é a nossa primeira condição, quando estiver ligado a nossa inibição à saída digital, ou, o ou, a condição ou é dada por estas duas barras retas aqui no JavaScript, a segunda condição vai ser, se a nossa chave de nível estiver desligada. Por que desligada? Por que 0 aqui no caso? Porque lembre-se que a chave de nível é normalmente fechada, então, quando o nível está normal, ela vai estar em 1, e quando o nível estiver abaixo do esperado, vai estar em 0. Então, o nível abaixo do esperado é 0. Então, chn.value, value, que é o valor deste data point, quando ele for igual a 0, ou false, né, false, vamos escrever assim, vai ser a nossa segunda condição. Ou, novamente, quando este contato do termostato estiver em 1, que vai indicar que a temperatura está alta, acima do permitido. Então, ctm.value for igual a true. Temos aqui três condições, só que o nosso if no JavaScript, ele precisa testar apenas uma condição. Então, vamos colocar aqui mais dois parênteses, para dizer que isso aqui tudo vai ser considerado depois como uma condição só. Então, aqui temos a nossa grande condição, e colocamos aqui um par de chaves, para dizer o que vai ser executado depois que essa condição for atendida. Então, vamos executar quando estas condições forem atendidas, ou a inibição estiver ativa pelo CONF700, ou a chave de nível estiver desligada, ou seja, nível baixo, ou o contato termostato estiver indicando temperatura alta, qualquer uma destas três condições vai disparar esta ação, que é o return return true, que significa que o nosso datapoint meta vai valer 1, vai valer true, e através disso a gente vai saber que o nosso conversor está inibido. Caso esta condição não seja atendida, então, para fazer qualquer outra coisa depois disso aqui, vamos usar uma condição else, que vem sempre em par com o if, else, 2, 3, 4, return false, false. Então, caso nenhuma destas condições aqui seja atendida, ele vai retornar falso, indicando para o nosso datapoint, atribuindo ao nosso datapoint, a informação de que não está inibido o nosso conversor estático. Aqui temos a opção de atualizar o contexto, assim que atualizar o contexto é quando uma das variáveis mudar aqui, também poderíamos configurar o nosso metadapoint para ser executado a cada início de minuto, hora, dia, semana, ou também ano, e o padrão Chrome que a gente viu nos vídeos anteriores. E atraso da execução é em quantos segundos vai demorar depois que ocorrer uma dessas condições aqui do disparo, por exemplo, atualizar o contexto, quantos segundos ele vai demorar, o que usa cada BR, até, de fato, executar esse script. Isso pode servir quando você alterou o valor no datapoint aqui, você sabe que outros vão ser alterados depois, só que daí o primeiro já dispara o script, daí depois ele vai executar de novo quando disparar o segundo, pode gerar alguns erros, então você pode colocar aqui um atraso na execução do nosso metadapoint. Vamos tirar aqui o zoom, já deu para enxergar tudo o que tinha que ver, e vamos salvar o nosso datapoint meta, habilitar ele por aqui, se tivesse vários a gente habilitava por aqui, vamos até habilitar por aqui, e habilitar o nosso data source. Salvar tudo aqui, e agora sim, a gente fugiu um pouco do assunto para mostrar essa funcionalidade, mas agora sim, a gente volta para a parte de controles. Então, vamos criar aqui a nossa tela de controles, temos também os controles manuais, e os controles automáticos para o nosso supervisório. Então, a primeira coisa que vamos criar aqui, são os nossos GIFs, as nossas indicações aqui de sinaleiros, para essas condições aqui, então temos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 GIFs aqui para inserir. Então, vamos lá no modo de adição da nossa tela, vamos escolher GIF binário, e adicionar 12. Pronto. Separar um pouco os componentes para trabalhar com eles, novamente eu vou colocar eles aqui mais à esquerda, para ficar mais fácil de mexer. Pronto. Então, vamos começar aqui pela bomba 1. Temos aqui informações de controle remoto. Controle remoto é o controle local remoto, mas aqui ele vai acender apenas quando você estiver podendo controlar a bomba remotamente aqui pelo supervisório. E bomba ligada também para indicar que a bomba está ligada. Então, vamos aqui, data point é a chave local remoto da bomba 1. Quando estiver em remoto, ele vai acender, então quando a chave estiver em 1. Aqui o conjunto de imagens é o LEDs 24, que é um pouquinho maior que o anterior que a gente usou na tela de tanques. E quando a bomba estiver em 1, ele vai acender o nosso GIF de local remoto. Então, quando estiver em 0 é apagado, e em 1 é aceso. Bomba ligada. Vamos achar o nosso data point OPC do liga e desliga a bomba 1. Saída digital. E vamos aqui achar também o nosso conjunto de imagens. E do mesmo jeito, a imagem 0 é a lâmpada apagada, e a imagem 1 é a lâmpada acesa, só que na cor verde. Pronto. Fazer isso para a bomba 2 também. Chave local remoto da bomba 2. Chave local remoto da bomba 2. Ajuste de imagens LED 24. A imagem 0 é a lâmpada apagada, a imagem 1 é a lâmpada acesa, amarela. O local remoto é a saída de ligar a bomba 1. A bomba 2, no caso. Ajuste de imagens, novamente, LED 24. Imagem 0 é a lâmpada. Imagem 0 é a lâmpada. Imagem 1 é a lâmpada acesa. Feito aqui os nossos indicadores das bombas. O data point deve estar desabilitado. Eu acho que eu errei esse data point aqui. Realmente, eu usei o data point Modbus. Você pode ver que aqui ele não começa com o OPC. Então, a gente estava usando essa palavra para diferenciar os dois. Então, aqui eu errei. É o data point OPC. Chave seletora local remoto bomba 1. Agora sim, ele parou de dar esse aviso. Conversor estático. Aqui temos um sinal de inibição. E aqui sim, nós vamos usar aquele meta data point que a gente criou. Porque aqui, quando a gente estiver em 1, a gente vai saber que está inibido o nosso conversor. Então, vamos achar aqui o nosso meta data point. Esse é o auxiliar meta inibição aqui. Ajuste de imagens LED 24. A imagem 0 apagada. A imagem 1 acesa. Pronto. O data point deve estar desabilitado. Deixa eu salvar aqui o nosso progresso. Salvar o que a gente já fez. Vamos no data sources. É, ele realmente está desligado. A gente tinha habilitado ele, mas eu acho que ele não funcionou naquela hora. Então, vamos tentar novamente. Agora sim, ele parece que funcionou. Voltando aqui na representação gráfica. Controles. Vamos editar. Agora sim, não aparece mais a nossa mensagem que o data point está desabilitado. Podemos continuar. Vamos agora, temperatura baixa, temperatura alta, aliás, aqui. Temos que achar o nosso contato do termostato. Temos, CTM, temperatura alta, imagem 0 apagada, imagem 0 apagada, imagem 1 acesa. Vamos agora fazer o de nível baixo. Então, temos que achar aqui a nossa chave de nível. Chave de nível. Normalmente, o mesmo conjunto de imagens e aquele mesmo padrão. Aliás, o mesmo padrão não, porque o nível baixo, lembra que quando o nível baixo está baixo, o valor binário é 0. Então, a primeira imagem, a imagem 0 aqui, é a lâmpada acesa. E aí sim, a imagem 1 é a lâmpada apagada. Então, aqui é uma lógica invertida. Ele está até indicando aqui que tem um alarme ativado. Mas isso aqui, novamente, a gente fala que é por causa de não estar comunicando agora com a planta. Quando a gente comunicar com a planta, vai sumindo esse alarme aqui, porque vai estar no valor normal dos nossos data points. Agora, vamos aqui para a emergência. Emergência, nós vamos usar a saída digital do Liga, o sinaleiro de emergência. Porque senão, nós teríamos que criar outro meta data point para combinar tanto a botoeira física como a botoeira virtual de emergência. Mas como o nosso CLP já está fazendo isso para acender o sinaleiro de emergência, vamos cortar caminho e usar a saída do CLP que liga o sinaleiro de emergência. Então, já selecionamos essa saída aqui. Vamos colocar aqui a nossa imagem. Emergência apagada em 0 e acesa em 1. Ou seria o contrário? Deixa eu pensar um pouquinho. A emergência é normalmente fechada. Então, ela está sempre... Não, não. Como nós estamos fazendo com a programação, Nossa referência aqui é a própria saída que o nosso CLP dá para o sinaleiro de emergência. Então, podemos usar a lógica normal. Não precisamos inverter lógica nenhuma aqui. Porque quando estiver em 0, o sinaleiro vai estar em 0 aqui também. Quando estiver em 1, vai estar em 1. Se tivesse que fazer alguma outra coisa, daí a gente teria que pensar um pouco na lógica. Porque a botoeira física de emergência é normalmente fechada. Mas aqui é normal. Então, vamos para os nossos contatos de defeito, tanto da bomba 1 como da bomba 2. Contato de defeito ou contato do relé térmico. Então, temos que achar aqui, contato do relé térmico, defeito bomba 1. Configurar a nossa imagem. 0, apagada. 1, é acesa. Salvar. Contato de defeito da bomba 2. Contato relé térmico da bomba 2. Imagem. Apagada. E acesa. Pronto. Por fim, temos aqui a nossa sirene ligada. Então, vamos fazer assim como a gente fez na nossa botoeira de emergência. Vamos associar a saída do CLP que liga a sirene. Então, CLP, liga e desliga, sirene, sirene. Só que nosso data serve é APC, no caso. Então, liga e desliga, sirene. E o sinaleiro vai manter também aquele mesmo padrão. Imagem 0, apagada. Imagem 1, acesa. Feito. Vamos colocar no nosso, no devido lugar aqui, cada um dos sinaleiros. Aqui, temperatura alta. Nível baixo. Deixa eu fechar essa mensagem aqui. Nível baixo, emergência. Relé térmico da bomba 1. Relé térmico da bomba 2. E liga e desliga, sirene. Temos aqui também um controle de temperatura. Então, vamos associar aqui a nossa variável de controle de temperatura pelo CONF700. Então, temos aqui... É uma variável virtual, não é V. MAN, auto, que é para manual automático da temperatura. E, novamente, as mesmas imagens LED 24. 0, é apagada. E 1, é acesa. Essa aqui não vai mudar. Pronto. Agora, eu vou apenas acertar aqui a nossa moldura, né? Acertar nas molduras cada um dos ícones. E a gente já volta para fazer a próxima parte da nossa representação gráfica. Bom, então aqui eu já posicionei os sinaleiros nos lugares devidos. Vamos continuar com a nossa representação gráfica. Vamos agora inserir os botões. Vai ter um botão de desliga e liga para cada uma dessas bombas aqui. Vamos colocar também um botão de calar a sirene aqui embaixo. E um botão para habilitar esse controle de temperatura pelo CONF700, pelo CLP. Então, como teremos que usar aqui botões de pulso, não vamos conseguir usar a opção botão escrita do Escada BR. Porque o botão de escrita do Escada BR é um botão retentivo. Então, novamente, teremos que recorrer aos scripts para o servidor. Vamos adicionar aqui dois, quatro, cinco, seis botões. Então, vamos adicionar seis scripts. E o texto dos nossos scripts, né? O script propriamente, nós vamos usar o modelo de botão de pulso do projeto Caracol. Então, temos que achar aqui botão de pulso. Podemos até fechar esse datapoint aqui. Não vamos salvar, senão a gente perde a nossa referência do modelo. Botão de pulso. Vamos abrir com o nosso editor de texto, o bloco de notas aqui no caso. E vamos configurar esses botões. Aqui a descrição do texto que vai ser mostrado no botão. Temos a altura e largura, o estilo, o valor padrão para fazer ele ser NA ou NF e algumas outras configurações. Vamos copiar tudo isso aqui. E começar a criar os nossos botões. Então, aqui vamos criar os botões de liga e desliga as bombas. O datapoint vai ser o datapoint virtual de liga e desliga a bomba. Então, temos que achar aqui o V desliga a bomba 1. E colar o nosso script. Aqui temos que alterar a nossa descrição para desliga, que é o texto que vamos mostrar. Desliga. E aqui a nossa largura do botão vai ser 75 por 25. Então, a altura vai ser 25. E a largura vai ser 75. Pronto. Já temos aqui o nosso botão gerado. Eu posso até copiar esse código aqui, porque ele já está quase pronto para os outros botões. Então, vou copiar. E aqui eu vou colar também. Apenas trocando desliga por liga, porque esse é o botão de desligar. Então, liga. E aqui vamos associar o datapoint de ligar a bomba 1 virtual. Então, V liga bomba 1. Temos aqui. Repetindo o mesmo processo para a bomba 2. Então, o datapoint virtual de desligar a bomba 2. Colamos o nosso código. E o datapoint virtual para ligar a bomba 2. Então, apc, v, liga, bomba 2. E colamos o nosso código. Apenas alterando aqui a descrição para liga. Liga. Pronto. Temos aqui os quatro botões. Vamos agora fazer os botões do cala sirene e do controle de temperatura. Então, vamos aqui. Associamos ao nosso... Nossa variável virtual do conf700 de ligar e desligar o controle de temperatura. Então, é a variável virtual v.manout, que é manual e automático. Vamos colar o nosso script. Vamos trocar aqui o nosso texto para habilitar. Habilitar. Aliás, aqui a gente não precisa nem usar o botão pulsador, porque é mais fácil usar o botão retentivo. Então, eu vou remover aqui. Porque aqui a gente tem que manter o controle de temperatura ou habilitado ou desabilitado. Então, aqui foi um erro meu. Vamos colocar o botão certo, que é o botão de escrita. É o botão retentivo. Então, aqui vamos associar a nossa variável v.manual automático, né? Temperatura. Vamos colocar aqui o texto quando ligar. Desabilitar. Desabilitar. E habilitar quando estiver desligado. Então, habilitar. A altura vai ser 25 pixels. E o comprimento vai ser 110. Feito aqui. Depois a gente posiciona melhor esses botões. E agora vamos fazer o botão de cala sirene. Este sim é um botão pulsador. Então, temos que achar aqui o nosso botão virtual de cala sirene, né? Então, virtual cala sirene pelo opc. Virtual cala sirene. Vamos colar o nosso código. Alterar aqui as propriedades para 110 por 25, altura e largura. Então, largura 25. Altura 25, largura 110. A nossa descrição vai ser cala sirene. Cala sirene. E pronto. Gerado o nosso botão. Então, novamente eu vou apenas parar um pouco o vídeo para acertar a posição desses botões. Uma dica quando você for mexer com botões no escada BR. Você sempre movê-los por essa parte branca aqui que vão aparecer as opções. Porque, às vezes, você pode tentar mover por aqui. Você vai clicar no botão sem querer e vai gerar um erro no nosso representação gráfica. Vamos parar aqui. Eu já volto com os botões devidamente alinhados. Bom, então aqui os botões já estão alinhados. E vamos fazer a última parte do nosso supervisório aqui. Que é adicionar os nossos seletores numéricos. Que a gente vai usar aqui um seletor para definir o número da potência, da conversão estático. E da abertura das válvulas do tanque de aquecimento e de mistura. Então, novamente a gente vai ter que usar scripts para o servidor. Só que agora nós vamos usar um modelo de seletor numérico do projeto Caracol. Lembrando que todos esses modelos vão ser depois incluídos nos arquivos do projeto Caracol. Então, script para o servidor. Adicionamos 3. E vamos abrir aqui o nosso modelo de seletor numérico. Podemos fechar o botão de pulso. Temos que deixar aqui o seletor numérico. Abrir com o seu editor de texto de preferência. Copiar esse código aqui. E vamos usar aqui. Então, temos aqui um tamanho de 55 por 25 nos 3 seletores. Vamos configurar aqui. Datapoint aqui vai ser o conversor estático. Então, tem que ser a potência do conversor. Então, OPC. Controle analógico do conversor estático. Vamos colar o nosso código. Aqui nas configurações vamos colocar 25 já está certo por 55 de largura. Ele já criou aqui uma caixinha de seleção, um seletorzinho numérico. Esse seletor, inclusive, ele parece que é maior do que a gente tinha planejado. Então, talvez não seja 25 pixels, seja apenas 20. Caso eu tenha errado, eu vou tentar corrigir essa imagem depois. Aparentemente, é 20 e 19 pixels. Vou apenas usar isso aqui de referência então para encaixar agora e depois eu corrijo a imagem da nossa tela do supervisório. Vamos copiar isso aqui para usar de modelo. Copiar. Opa, apertei o botão errado. Então, Ctrl C, vou copiar por aqui. Válvula de controle é o controle analógico da válvula do tanque de aquecimento. Então, OPC. Controle analógico da válvula do tanque de aquecimento. Colamos o nosso modelo. Podemos salvar. Ele já criou aqui a nossa caixinha de texto. Vamos tentar posicionar mais ou menos assim. Aparentemente, estão alinhados. E agora, vamos fazer a mesma coisa com a válvula do tanque de mistura. Então, CLP controle analógico da válvula do tanque de mistura. Salvamos aqui. Colamos o nosso modelo, o Syscript. E posicionamos. Estão mais ou menos aqui do mesmo estilo. Mais ou menos alinhadas também. Não dá para garantir 100%, porque normalmente eu falo que o Skada BR não tem uma opção de alinhar os itens aqui. Talvez, nas versões futuras do Skada BR, até adicione isso. Temos aqui feita a nossa tela, aparentemente. Vamos salvar. Por fim, antes de encerrar, eu quero apenas falar um pouco sobre o supervisório que a gente criou. Então, aqui a gente tem a página de visão geral. Aqui a gente vai poder fazer o monitoramento em tempo real das variáveis da planta. Temperatura, nível, etc. Também podemos usar este diagrama aqui como referência para fazer algumas intervenções. Por exemplo, essas marcações aqui das válvulas esféricas. Elas não existiam. Eu colei uns adesivos na planta indicando qual que é cada válvula aqui, as válvulas esféricas, para ficar mais fácil a manobra, o controle desse processo, para saber o que vai abrir cada canal aqui. Temos também a nossa tela de tanques. Aqui a gente vai poder monitorar como estão os tanques, ter uma visão gráfica, uma visão analítica dos gráficos aqui. Vamos poder ver como estão funcionando as bombas. Vamos poder, de qualquer tela, acionar a emergência no supervisório apenas para testar, ou para algum caso realmente de necessidade. E temos aqui a tela de controles, em que vão poder ser configuradas as bombas, a bomba 1 e a bomba 2. O conversor estático, as válvulas de controle. E vamos poder aqui também ser mostrados. Aqui vai ser possível você controlar os sinais de emergência, temperatura alta, nível baixo, e fazer um gerenciamento de tudo isso aqui. Além disso, é possível fazer o controle automático aqui pelo CONF700, você pode habilitar e desabilitar ele. Em qualquer uma das telas vamos ter os alarmes para fazer a monitoração de algum erro que tenha ocorrido. E esse supervisório ficou bem simples, mas é um supervisório simples, mas funcional, então a gente vai conseguir mexer com essa planta de uma forma bem prática. Apenas umas últimas observações sobre a operação da planta, é que o conversor estático não está funcionando muito bem, então você mesmo deixando ele desativado na programação, ele vai continuar aquecendo, mas isso provavelmente está ocorrendo por causa do isolador analógico, que fica do lado do CLP. Esse isolador analógico, eu fiz uma medição de corrente lá, e ele não está transmitindo o mesmo sinal de 420 mA que ele recebe para o conversor. Ele está recebendo um sinal de 1.3 mA lá no nosso multímetro, acusou isso. Ele está transmitindo 8 mA para o conversor. Então, uma discrepância muito grande, ele não está isolando corretamente o sinal, ele não está repetindo essa informação que ele recebe para o conversor, e por isso o conversor está sendo ativado desnecessariamente, e isso é um problema bem sério. Então, isso é uma futura manutenção que vai ter que ser feita na planta, com o reparo desse isolador analógico, ou até mesmo a compra de outro, mas não é uma coisa que vai ser feita agora. Por fim, também as válvulas de controle, tanto do tanque de aquecimento e do tanque de mistura, elas estão aqui para serem controladas, mas elas não puderam ser utilizadas na época do projeto Caracol aqui, porque não havia o compressor para fazer o funcionamento do posicionador de válvula, das duas válvulas de controle daí. Mas fora esses pequenos imprevistos, a planta está funcionando normalmente, todos os equipamentos dela estão em bom estado de conservação, e agora com o supervisor vai ficar ainda mais fácil poder controlar a planta e utilizá-la no nosso curso. Por fim, eu queria fazer apenas uns agradecimentos, primeiramente aos meus professores, por ter dado autorização para fazer essa intervenção aqui na nossa planta didática, e ao pessoal que desenvolveu o SCADA.BR por ter criado esse software gratuito para fazer o controle de diversos sistemas através desse supervisório, e também ao pessoal do fórum do SCADA.BR, que foi lá que eu tirei bastante das minhas dúvidas sobre como utilizar esse programa aqui. E uma última observação, se você estiver em uma representação gráfica fazendo a monitoração de uma planta, você não pode abrir outra representação gráfica em outra aba no navegador. Isso não chega a nem ser um defeito do SCADA.BR, na verdade é um bug, mas não é uma limitação de funcionalidade. Só para não falar que eu não falei nada do SCADA.LTS, existe uma futura versão do SCADA.BR, que é o SCADA.LTS, que vai ser uma atualização do SCADA.BR. Ele não foi utilizado aqui no projeto Caracol, porque ele ainda não é uma versão estável, então nós estamos aqui usando a versão 1.0 CE, porque é uma versão estável, e que é a versão mais adequada para esse uso esporádico, que é o nosso uso educacional que a gente fez com a planta didática. Então é isso, criamos o nosso supervisório e rompemos aqui a última barreira do nosso projeto Caracol. Então este foi o projeto Caracol, muito obrigado por ter assistido a estes vídeos e até algum dia. Abertura 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 Obrigado.